Mães e filhos, mães de estrelas! Oh, obrigada, meninas! São mesmo muito bonitas! Tarrão! Tarrão! Agora tem espaço e mãos. Está na hora do nosso banho? Tarrão, meninas, agora é a altura de sair do banho. Oi, garbão, olha o nosso barco! É só mais um bocadinho! Por favor, por favor, por favor! Fundamentos apóstolos, ferramentos apóstolos, e motores aquecidos! Estão todos prontos para sair da aventura! Segunda ação está a partir de 19h! Tchau! Tchau!